Vamos fazer a festa Aí já, deixa a liberdade A Babilônia em grande estilo Fazer um reggae de coração Fundo a pico Deixa a liberdade a Babilônia Vou chegar para a rima, para salvar, para a cor Faternizar, damos graça Descarregue, celebração Em grande estilo Original style Deixa a liberdade Boa noite, big wave Passa o acento Meu caralho Faz barulho meu povo Eeeeeee Que nada, quem está na terra Balança Boa noite, deixa a liberdade a Babilônia Paz, alegria Faz pazão, festas feira A paz é pura família Faz barulho aí que o Johnny já está chegando